Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula do curso de Análise de Sistemas Elétricos de Potência, curso EEO I27, aqui da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Vamos começar, nessa aula de hoje, com uma breve introdução aos conteúdos que serão abordados nessa disciplina. Uma vez que temos o objetivo de realizar a análise de sistemas elétricos, estudaremos algumas ferramentas para desenvolver a análise dos sistemas. Uma delas é os sistemas da representação em por unidade e, em segunda, a técnica das componentes simétricas, PU e componentes simétricas. Em seguida, estudaremos, em si, a análise, no caso de curtos circuitos, nos sistemas elétricos. Então, teremos aí a análise de curto circuito, PU e componentes simétricas, que serão ferramentas a serem utilizadas na análise de curto circuito. Vamos, então, ao que seria a representação em PU. O que é a representação em PU e por que estudar a representação em PU? Então, eu vou fazer aqui um paralelo, explicando um pouco sobre o sistema elétrico, em um contexto mais geral. Então, eu estou abrindo aqui um site do NS, o Sindat. Ele apresenta aqui, por exemplo, o sistema elétrico brasileiro. Eu tenho aqui diversos componentes sendo apresentados nesse mapa do sistema elétrico, onde eu tenho aqui as camadas, por exemplo, aqui, linhas de transmissão, usinas em operação, subestações. Então, por exemplo, as subestações aqui, olha a quantidade de subestações. O que representa essas subestações? podem representar ali a alteração do nível de tensão, por exemplo, em vários pontos. Da mesma forma, eu tenho diversas usinas sendo representadas nesse mapa aqui, instaladas ao longo do sistema. Usinas geradoras de energia. A gente deve entender que cada usina tem o seu nível de tensão. Cada subestação pode alterar o nível de tensão. Então, o sistema é composto por vários e vários níveis de tensão ao longo de toda a rede. E eu trabalhar com esses níveis de tensão em volts pode ser um agente complicador na nossa análise. O que a gente faz, então? Só como exemplo para vocês, eu vou colocar aqui uma abordagem, onde eu tenho aqui, eu estou considerando, eu vou considerar aqui, que houve uma redução na tensão no sistema. E eu vou considerar, por exemplo, que essa redução em um determinado ponto lá da rede, foi de 200 volts. Então, eu tive ali 200 volts de redução. O que significa esse 200 volts? O número solto em volts não nos traz uma análise, uma percepção tão boa. Então, por exemplo, se eu estiver considerando uma tensão de operação naquele ponto onde houve redução de 220 volts, então, a tensão era 220 volts. Houve a redução de 200, essa redução é muito significativa. Eu praticamente zerei a tensão naquele ponto onde eu estava analisando. Agora, se eu falar dessa redução de tensão em um ponto do sistema onde a tensão de operação é de 13.800 volts, essa redução de 200 volts já não é mais tão significativa. Então, a ideia de se trabalhar com representação em PU vai ser para entender um pouco disso. Eu tive uma redução em um ponto do sistema e eu já trazer a informação com a representação em PU, ela vai nos permitir isso, se aquela redução, aquela variação, foi significativa ou não. Então, vamos ao que é, propriamente dito, a representação em PU. Para tanto, vamos considerar aqui as principais grandezas envolvidas aqui no sistema. Quais são essas principais grandezas? Os valores de tensão, valores de corrente, os valores de potência e os valores de impedância. Está certo? Essas são as principais grandezas. E essas grandezas têm equações que relacionam umas com as outras, uma grandeza com a outra. Então, a gente tem a equação aqui V igual a Z vezes I, lei de Ohm aqui aplicada. E temos também que a potência, a potência aparente que é S, é igual a V vezes I. Então, nós temos essas duas relações aqui que trazem essas duas grandezas. O que a gente vai fazer? Em uma representação em PU, nós vamos fixar dois valores de base. A priori, podem ser quaisquer dois valores. Em geral, em sistemas elétricos, vou até colocar nesse exemplo aqui, fixa-se os valores de tensão de base e valores de potência de base, o S base aqui. Está certo? Então, dado esses valores de base, V base e S base, eu vou considerar aqui que em um certo ponto do meu sistema, eu vou analisar as grandezas V, S, I e Z. E eu vou considerar que esses valores V, S, I e Z foram valores medidos aqui em um certo ponto do sistema. Está certo? Em um certo momento ali no sistema. Então, considerando que esses valores foram valores medidos, V, S, Z, I, eu vou analisar esses valores agora em PU, em por unidade. Então, o que seria a tensão base ali, o que eu estou colocando em valor minúsculo, vai ser o V dividido pelo V base. Da mesma forma, o S em PU vai ser o S medido lá, dividido pelo S base. Está certo? Então, eu tenho os valores em minúsculo aqui, que seriam valores que eu considero em PU. Vou trazer agora para essa nova página aqui, para ficar mais fácil. Agora, eu vou considerar o valor de corrente. Então, o meu I, primeiramente, o I base, eu posso calcular o I base como sendo o S base dividido pelo V base, pela relação A que a gente já apresentou. De forma similar, o Z base, eu posso obtê-lo como sendo o V base dividido pelo I base, ou ainda como sendo o V base ao quadrado dividido pelo S base. Está certo? Então, esses seriam valores de base aqui, para corrente, para impedância. E agora, eu posso calcular lá o I e o Z em PU. Então, o I minúsculo ali vai ser o I medido dividido pelo I base. Isso. Que também pode ser escrito I vezes... O que seria o I base? Olha lá, o S base sobre V base. Lá estava dividindo, então, fica V base sobre S base. E o Z em PU vai ser o Z medido dividido pelo Z base, que é o mesmo que o Z medido vezes o S base dividido pelo V base ao quadrado. Está certo? Então, essas são formas de eu obter os valores de em PU, tanto da corrente quanto da impedância. Então, esse cara aqui, esse I, esse Z em minúsculo, todos os valores em minúsculo, o S em minúsculo aqui e o V em minúsculo, eles são valores... a gente diz que esses são valores em PU, ou valores em por unidade. Está certo? Bem, vamos passar agora à análise. É considerar o seguinte, os valores de potência de base, valores de base de potência, a gente vai considerar sempre, sempre, nós vamos considerar os valores de potência aparente. Ah, mas por que isso? É para a gente não ter nenhum conflito para frente. Nós vamos adotar aqui o valor de potência aparente e eu vou mostrar aqui para vocês, através de um exemplo, vamos supor que a gente adotasse como valores de base o valor da potência ativa de base e a potência reativa de base. E vou fazer a seguinte análise. Bem, se ao invés de eu colocar potência aparente eu ter o P e o Q base, a potência aparente base seria o quê? A raiz quadrada de P base ao quadrado mais Q base ao quadrado. Muito bem. Então, se eu tenho ali um determinado valor de S, de potência, que eu quero analisar ela em PU, então, eu tenho S aqui em MVA e vou calcular aqui o meu S aqui em PU. Esse S em PU seria esse S em MVA dividido pelo S base, que seria, por um lado, esse S igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado da raiz quadrada disso, e isso dividido pelo S base. Se eu considero o S base como a potência aparente, como sendo a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, eu obtenho da forma como a gente estava vendo ali anteriormente a potência em PU. Mas isso é diferente de eu calcular, por exemplo, o P, a potência ativa base, que seria, então, a potência em PU, a raiz quadrada de P ao quadrado de P sobre P base ao quadrado, mais Q sobre Q base ao quadrado. Então, eu tenho uma incoerência aqui. Eu tenho que o valor obtido para o S base da forma anterior é diferente desse novo valor obtido com as potências aparentes ativa e reativa em base. Então, eu sempre uso a potência aparente quando eu vou considerar valores de base de potência. Está certo. Está certo. Então, vamos agora fazer um exemplo, um exemplo aplicando a ideia de representação em por unidade. Então, esse nosso exemplo vai dizer o seguinte. Vamos lá. Vamos calcular a tensão necessária em um gerador. para manter a tensão na carga em 200 volts. Então, eu tenho lá um gerador atendendo a uma carga. Eu quero que a tensão na carga seja de 200 volts. E aqui, sabe-se que essa carga consome, ela absorve 100 kVA. sem kVA e com o fator de potência igual a 0,8 indutivo. Está certo? Sabemos também, no caso é dado aqui, que a impedância da linha que liga o gerador à carga é de... a linha é 0,024 mais J0,08 ohms. Então, eu tenho, vou ter aqui que adotar valores de base, né? E eu vou adotar como valores de base a potência base. Eu vou adotar como sendo 100 kVA, que é a potência da carga, né? Que a carga absorve. E a tensão base, eu vou adotar o valor de 200 volts, que é a tensão ali que eu quero lá na carga. Está certo? Muito bem. Um diagrama aqui que representa esse nosso circuito, né? Seria aqui um gerador, uma linha e uma carga. Está certo? Então, essa é uma forma de representação em diagrama unifilar, tá? Tenho ali a linha com a sua impedância, a carga com seus valores ali, 100 kVA, 0,8 indutivo, fator de potência. Tenho os valores de base aqui de 100 kVA e 200 volts. Vou resolver esse circuito. Uma forma aqui de desenhar mais familiar para a gente, né? Seria eu considerar aqui uma fonte de tensão ligada a uma impedância, que seria a impedância da linha, e uma outra impedância aqui representando a carga. Está certo? Essa impedância da linha aqui foi dada de 0,024, mais J, 0,08 ohms. A carga aqui consumindo 100 kVA com fator de potência cosseno π, né? Aqui igual a 0,8. E a tensão que eu quero na carga, uma tensão de 200 volts. Está certo? Muito bem. Eu posso aqui fazer uma etapa preliminar de pré-calcular os valores de corrente de base, né? E impedância de base. Então, eu vou simplificar aqui como IB. Meu IB vai ser o S base dividido pelo V base. Então, vai ser o 100 kVA, que é 100 vezes 10 à terceira, dividido pelo V base, que é 200. Isso vai me retornar um valor de I base de 500 amperes. Está certo? A impedância base vai ser o V base ao quadrado dividido pelo S base. Também simplificado aqui, tá? Então, vai ser o 200 ao quadrado ali, que é 4 vezes 10 à quarta, dividido pelo S base, que é sempre a VA, que é o mesmo que 10 à quinta. Isso vai me retornar um valor de 0,4 ohms. Muito bem. Vamos proceder agora com o cálculo, por exemplo, dos valores agora em PU, né? Então, o que seria a corrente do circuito em PU? Seria o S em PU dividido pelo V em PU. O S em PU é o S dividido pelo S base, e o V em PU é o V dividido pelo V base. O S dividido pelo S base vai ser o 100 dividido pelo S base, que também é 100, vai dar um PU. E o V em PU ali também vai dar um PU. Então, a corrente dá em módulo um PU. E eu vou adotar aqui a minha corrente como sendo a minha referência angular, com ângulo zero. E se eu adoto isso, e considerando que a carga tem o cosseno Φ de 0,8, ou seja, o ângulo da potência consumida é de 36,9 graus, que me dá o cosseno disso a 0,8, aproximado aqui, tá? Então, a minha tensão fasorial em PU vai ser 1 fase 36,9. E aqui eu considero positivo porque o fator de potência é indutivo, tá certo? Então, a minha corrente está lá na referência, e a minha tensão está 36,9 graus adiantada da corrente. A minha corrente está 36,9 graus atrasada da tensão. Então, tem lá no meu circuito a tensão da fonte, eu vou chamar de E. E maiúsculo é a tensão em volt, né? E eu posso equacionar aquele circuito ali, o E com a corrente e a tensão na carga, né? Ele vai ser o quê? O V da carga mais o I vezes o Z da linha ali, né? A impedância da linha. Onde essa impedância da linha em PU vai ser o Z lá da linha dividido pelo Z base. Então, vai ser o 0,024 mais J0,08, né? Aquele valor ali em cima. Vou escrever aqui, ó. 0,024 mais J0,08. Isso dividido pelo Z base, que o Z base está dando quanto? Olha lá, 0,4 ohms. Então, o Z da linha em PU vai ser igual a 0,209 com ângulo de 73,3 graus. Está certo? Vou dar uma repaginada nisso aqui. Vamos levar esses valores aqui para cima. Dar uma organizada aqui. E copiando aqui todos os valores que a gente já pré-calculou, né? De base e dos valores em PU aqui, seja da corrente de tensão ou impedância. E agora eu vou trazer a minha equação aqui do sistema, que o E igual a V mais I vezes Z, né? Que é a soma das tensões ali. Deixa eu até desenhar essas tensões aqui. Então, tem a tensão da fonte aqui, que é a tensão E. A tensão na linha, queda de tensão na linha, que é o Z vezes I aqui. E a tensão na carga, que seria o V ali, né? É, muito bem. Então, o meu E ali do gerador, ele vai ser igual a 1 fase 36,9 mais o Z vezes I, né? Então, o I é 1 fase 0, vezes a impedância, que é 0,209. com ângulo de 73,3 graus. Então, aí eu tenho um equacionamento da tensão e isso vai me retornar uma tensão lá da fonte em PU igual a 1,175 com ângulo de 42,9 graus. Isso aqui está em PU. Agora, eu vou obter essa tensão aqui em volt. Basta eu pegar a tensão em PU, o Ezinho, e multiplicar pelo valor base, pelo V base. Então, vai ser 1,175 com ângulo de 42,9 vezes a minha tensão base, que é 200 volts. Então, eu vou ter aqui que a minha tensão lá no gerador, ela precisa ser de 235 com ângulo de 42,9 graus. Isso em volt, para que a tensão na carga lá seja 200 volts. Muito bem, pessoal. Vimos hoje, então, a representação em PU, é a parte introdutória. Na próxima aula, continuaremos abordando sobre a representação em porunidade.